Ai, 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 ai Eu sinto faziação aqui no estúdio do boy Dispor o meu sentimento O bico sabe que o menor é de verdade Sabe da capacidade de idolatrar o talento Nem pega-te lá no tempo da unha Toma cuja dos meus filhos pra não cair na tripeira Palma da mão no bequete para sanção Saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira E o fator se afundou na vida errada A saudade do meu irmão que partiu na louca bola Me curei tudo com esse meu sentimento Sabe com ruim ainda ter uma canetada Ô menorzão, lagar essa pedra na mão Você curte no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, me calma decepção Cuidado que até fude seu bicho e meu caixão E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou um filho e uma filha Tamo junto ao meu irmão Só a revelação dos vivinhos Meu Deus do céu Congra! Congra! Que hora de ir embora!